A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia lançou a nova plataforma Europass, que fornece aos estudantes, jovens e trabalhadores ferramentas e informações úteis para comunicar as suas competências e gerir a sua carreira. A plataforma Europass pretende ainda oferecer um conjunto de oportunidades ao nível da educação e emprego em toda a Europa. Em termos práticos, a nova ferramenta Europass será uma ferramenta importante para alunos e trabalhadores em toda a Europa, ajudando-os a criarem candidaturas a empregos ou cursos, encontrarem informações sobre estudar e trabalhar em diferentes países europeus, bem como armazenar os seus diplomas digitais. Toda a informação está disponível em 29 línguas, gratuitamente, com o objetivo de inspirar muitos europeus a dar o próximo passo na sua aprendizagem e carreira com o Europass.